Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem pra vocês? Comigo, tudo jóia como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixa os seus joinha. Quem não conhece o canal, se inscreva, vem fazer parte da minha família do Solidade. Quem quiser compartilhar meus vídeos, vou ficar muito, muito feliz, muito agradecida, viu, gente? Vale muito na divulgação do canal, tá? Meus inscritos, aquele beijo, coração, viu? Então, hoje, gente, nota o nariz meio bem. Hoje, gente, o vídeo é de receitinhas para perfumar a casa. Hum, gostaram, né? Então, hoje nós vamos fazer um... Aromatizadores. Aquele cheirinho gostoso que sai nos palitinhos. Hum, uma delícia. Gente, e a gente vai gastar três ingredientes. Olha, você vê, três. Muito pouco, né? A gente vai gastar o álcool de cereal. Essências. Essas essências, gente, saiu pra mim por R$ 8,90 cada uma. Eu comprei uma de flores do campo e uma de flor de laranjeira. Vou escolher qual que eu vou usar, viu? A gente vai gastar recipientes, né? Que eu esqueci de pegar aqui, vou pegar ali. Palitinhos de churrasco e os vidrinhos que eu vou pegar ali pra mostrar pra vocês, tá bom? Gostei os vidrinhos, gente? Aqui, ó. Vidrinho que eu vou reaproveitar de essências que eu já comprei. Vou colocar uns pequenininhos, vou colocar aqui os grandão, ó. Bora lá começar? Bom, gente, eu vou começar com o nosso primeiro vidrinho aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a metade de água. A metade do vidrinho de água. Vou centralizar aqui um pouquinho. E a outra metade de álcool. Álcool de cereal. Vou abrir aqui. Esse álcool, gente, ele é próprio pra isso, viu? No meu caso, eu não vou colorir a essência, não, tá? Eu vou querer a essência clarinha mesmo. Eu só quero o perfume. Aí, gente, a essência que eu escolhi foi a flor de laranjeira, tá? Aí eu vou pegar esse medidor aqui, que a gente coloca gotinhas, né? Mas como eu não tenho cotador de gotas aqui, aí eu vou usar esse copinho de remédio. Eu vou colocar mais ou menos aqui, 2,5, tá bom? Coloquei menos de 2,5, gente, só pra mim ver como que vai ficar o perfume, tá bom? A varetinha de churrasco, gente, ela é assim, ó. Ela vem com essa pontinha, aí eu não corto não, eu só coloco ela pra baixo. Nossa, o perfume aqui já tá bom, viu? Deixa eu ver como que tá. Olha, vai ficando esbranquiçada a água, é um molinho. Gente, pro meu gosto, tá pouco, viu? Vou pôr mais um pouquinho. Deixa eu ver o cheirinho. Hum, gente, tá uma delícia. Então, eu coloquei, na verdade, gente, duas medidinhas de 2,5, que deu 5ml. Nesse vidrinho aqui, que ele parece que é pequeno, mas ele é bem rechuchudinho. Vou colocar mais um pouquinho de álcool pra completar aqui. Aí a gente molha a vareta de um lado, do outro. Eu vou cortar essas varetas, gente, que elas são um pouco grandes. A gente coloca umas quatro varetinhas, tá bom? Ó, gente, pro meu que tá uma delícia, viu? Aí eu coloquei a metade de água, a metade de álcool. E uma essência já tá pronta. Vou colocar um charminho aqui. Isso aqui é uma outra essência verde, gente, que tingiu. Eu vou usar esse palitinho aqui, ó. Agora, partir pra outra, né? Aí vai ser o mesmo esqueminha. Vou colocar a metade de água e a metade de álcool. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Esse aqui eu já coloquei essência, gente. Agora eu vou colocar o álcool do cereal. Fiz a sequência diferente, mas tá na minha. Pegar um palitinho, dar uma misturadinha. Não sei se dá pra ver, gente. Olha o olhinho lá. Fica esbranquiçado. Esse vidrinho é mais difícil de mexer, gente. Eu vou fazer assim, ó. Chacoalha um pouquinho. Vou colocar os palitinhos também, gente. Esse aqui eu coloquei umas varetinhas mais fininhas. Pra desperdiçar não, né, gente? As varetinhas aqui. Gente, a flor de laranjeira é um cheirinho maravilhoso, viu? Gente, terminei as minhas essências. Ficaram assim, ó. Uma delícia. Olha que bonitinho. Vou mostrar pra vocês onde que eu vou colocar, viu? Quem gostou, dá um joinha no canal. Se inscreva aí, vem fazer parte da minha família. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Então, a essência, resumindo aqui. A metade de álcool, a metade de água. E a essência, gente, vai do gosto, do cheirinho. No meu caso, eu sou exagerada. Eu coloquei 5ml. Mas nem a gente põe 10 gotinhas, né? Vai da pessoa, né? No meu caso, pessoal, eu fiz assim. Fiquei muito feliz, ó. Tô toda cheirosa. Bora lá ser feliz e correr atrás da ação. Ficou ali, gente. Essa aqui. Olha lá. Perfuma mistante. Perfuma mistante.